O Jesse agora dominou, livrou cabeça e pescoço de vantagem com o selo bolero, tomou a terceira, tomou a segunda, avança para fora, o Sport Giant tem cabeça, cruza uma faixa final, primeiro para o Sport Giant, segundo para o selo bolero, depois Super Iago, Alvinhaque até o último retrato falado, anunciamos a vitória para a meia dúzia, o Sport Giant com pequena diferença sobre o selo bolero 3, meia 3.